A falta é de muito longe Vai experimentar daí? Bateu direto pro gol Brasileirão 2011 Marcelo Pitol deu pra flagrar o momento em que o Neto Baiano e o Marcelo Pitol trocaram gentilezas O Neto ironiza, aplaude, olha só, Marcelo Pitol e Neto Baiano Teve braço pra lá, braço pra cá Vamos ver de novo, o zagueiro também chegou, o Neto Baiano cutucou O Marcelo Pitol se jogou, enfim, fica esse riboliço aí na área Aproximação, mais na frente, chega o Icasa, bola batida de muito longe Fernando, escapuliu dele, batida do Icasa, chegou Gol! João Salles é do Icasa A torcida comemora, foi um lance offline do Fernando, olha o chute de longe Fernando se enrolou todo o goleiro do Vitória, soltou a bola nos pés do João Salles que tava ligado Olha só o Fernando, é uma pane geral no Fernando, o João Salles tava muito ligado Acompanhou o lance, bola caiu nos pés dele, emendou de primeira Um pro Icasa, zero pro Vitória, João Salles comemora muito Vem pra câmera, João Salles Conseguiu Chamou a falta, né? Esperou a aproximação do jogador de casa, mas a falta foi marcada O Ninguém Aproveitou, chegou lá pra tirar O Luiz Ricardo, Nino tomou, bateu direto pro gol O Luiz Ricardo marca bem com a falta ali, mais uma falta E o Neto Baiano chega junto ali, o Wellington também dá um chega pra lá Tempo fechou Jogadores estão se empurrando, teve soco ali, Neto Baiano se estranhando mais uma vez O árbitro vai ter que ter alguma atitude, ele só não pode deixar um jogo Olha só E o Guto está fora da próxima partida Fernandinho, cruzamento, Vitória, chegou, passou na frente do Neto Baiano Em bola pra área, Diego Palinha Tá pintando o jeito de jogada ensaiada Cruzamento, dizinho de cabeça Impedimento, hein? Santamento Maurício e Everaldo Empurra, empurra na área Cruzamento Marcelo Pitol Wellington de bicicleta Everaldo passou, Guto prendeu Levou vantagem, João Salles Fernando pegou, mandou pra escanteio Cruzamento Na área do Vitória O João Salles desviou Olha o gol, pintou O Icasa chegou pra fora Que lance Passou por todo mundo A bola ficou viva lá dentro da área Camisa de número 3 O zagueirão estava lá Era o Ramon Um campeonato com muitas alternativas Muita mudança A posição das equipes E o Giovani vai se mandando Jogada de videogame Cruzamento Pintou Pintou Passou pelo Lúcio O Flávio não conseguiu Desvio O sistema defensivo do Icasa Alisson Pro Fernandinho Dessa vez arrumou espaço Marquinhos Direto pro gol A bola desviou Fernandinho Pode bater daí Neto Baiano vai fazer Pintou Bateu A reação da torcida Diz tudo Lance legal Inacreditável Neto Baiano Conseguiu fazer O mais difícil Esticou demais O braço ali Alisson Falta em cima dele Vai pintar cartão Pro Guto E já tem cartão amarelo Vai ser expulso O Guto Pega muito bem Jogada ensaiada Olha o gol Pintou Pra fora Mas sobrou no Fernandinho Pode fazer o passe pro Nino O Vitória chegou Cruzamento Tenta o chute direto pro gol É outro escanteio E rapidez nessa saída Lançamento pro Fernandinho Wellington Que passe Cruzamento pro Neto Baiano De cabeça Calibrou o pé Mandou pro Neto Baiano Subir Tá valendo O gol do Vitória Pintou A dividida Tira o Janilson Nino Paraíba O drible da vaca Saiu Beleza Cruzamento É outro escanteio Pro Vitória Cruzamento Pra área Neto Baiano Se antecipou Tá no chão Tentou ainda Conseguir fazer o chute É tiro de meta 1 a 0 pro Icasa Fábio Santos Vai sozinho Pênalti Marca Pênalti O árbitro Olha a confusão Os jogadores Se aglomeram ali Ao redor do árbitro E patem pra cima Do Flávio de Omena Cartão amarelo Pro Janilson Fizeram um sanduíche Do Flávio Santos Olha Vamos rever daqui a pouco Com muita calma Flávio Santos Vai levando Chega o Janilson Pedro Ele coloca a bola na frente E depois sofre a falta Fica difícil só Identificar Quem foi que fez a falta Porque os dois jogadores Vão na mesma intensidade No atleta do Vitória Vai pra bola Correu Pé esquerdo Batida E o gol Neto Baiano É do Vitória Explode o Barradão Quando eu falei Que ele era frio Que ele era frio Calculista Deslocou O Marcelo Pitão Ainda fez uma dancinha Que ele era frio Era frio E aí É o que ele era frio Obrigado.